O caso que emocionou o mundo inteiro hoje nos dá uma alegria, a alegria que todos esperavam. Todo o público do Eliseu Silva TV, do Menino de Ouro, como é conhecido pelo seu público, está muito feliz com a notícia que todos esperavam. A família do Willian é uma família que merece muito, por ser uma família que não teve nunca na vida um conforto e agora eles merecem. É uma família que o público gostou, o público abraçou. E a notícia que a gente vai comentar agora é sobre o Willian, que prepara o terreno. Como vocês viram, o Willian está aqui hoje, o comentário é com a gente. Isso mesmo, a gente está numa expectativa muito boa, faltando só o Eliseu anunciar uma casa para o Willian. porque a gente tem acompanhado as arrecadações e são extraordinárias. Com certeza vai ser anunciado em breve. Isso mesmo, e o que você acha, meu amor, essa limpagem aí do terreno, essa limpada do terreno, que com certeza o Eliseu deu uma dicasinha ali para o Willian, né, aqui, nosso pensamento, né, para ele estar limpando ali. Eu acho que se não fosse uma construção da casa, o Willian não estava se dedicando tanto ali no terreno dele, que eu acho que provavelmente esse terreno é dele, não foi falado ainda, mas o capricho dele aí agora com esse terreno é grande. E aí dá certinho, meu amor, para ser uma casa construída. O que você acha? É, pela nossa experiência que a gente tem aí, né, em comentários, a gente vê aí que, você vê até que o Willian está indo pouco para a carroeira, né, e dando aí tempo a ele fazer uma limpagem do terreno, com certeza aí o Eliseu tem aí falado alguma coisa para o Willian, né, deixar o seu terreno limpinho, porque com certeza recurso não vai faltar para ser uma das melhores casas aí do canal do Eliseu Silva TV. E outra coisa, gente, a gente que trabalha na resenha, a gente sabemos que é um caso que nem o do Willian, tem que ser aí trabalhado bem essa história, porque a gente que trabalha de youtuber, a gente vivemos de vídeos, e o caso do Willian é um caso muito estourado, muito bom para quem é youtuber. E o Willian e o Eliseu Silva TV com certeza vai ser levantado esta casa, porque há muitos comentários, né, querendo aí que comprem a casa, mas o Eliseu Silva TV com certeza vai levantar esta casa. Isso mesmo, até porque vai ser ali do jeitinho que eles querem, do jeitinho deles, né, com a cara deles, ali como o caso do pai de quatro filhos teve uma repercussão muito boa, né, mundial, assim como o caso do Willian, e ali foi feita ali uma mansão. O que você acha, amor, que vai ser uma casa pequena ou vai ser uma mansão assim, igual a do pai de quatro filhos? Eu acredito que vai ser até uma casa melhor do que a do pai de quatro filhos. Porque a repercussão que está dando, eu acho que no início, assim, é bem maior do que a do pai de quatro filhos, né? É, envolve também o terreno, né, que é uma das coisas mais caras aí que tem numa construção, e provavelmente esse terreno aí é do Willian, e sendo assim, sendo esse dinheiro que era para comprar um terreno vai ser investido na casa. Exatamente, no caso do pai de quatro filhos foi comprado o terreno, né, que a gente vê que é caro, né, o terreno, mas a gente fica aí na expectativa, né, da construção, né, da casa aí, o Willian está preparando o terreno aí, e a gente acha que em breve vai chegar bloco aí para a construção da casa do Willian. Isso mesmo, né? Muito obrigado aí a todos vocês e comente bastante. Comente, deixe seu comentário que é muito importante para a gente, deixe também sugestões, e o que você acha que essa limpagem aí do terreno, né, o Willian prepara o terreno, se é, sim, para a construção da casa. Você também pensa o mesmo? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.